Então vamos para a terceira música, fechou? Bora! Essa próxima se chama Self-Isolation, né? Se restiu. Essa música começou, provavelmente a Bianca conhece essa música como a melancólica. Ela começou muito melancólica, de fato, quando eu tava compondo, assim, né? Mostrando pra ela no início. E acho que até agora ela tá melancólica, mas... O nome já sugere. É, eu acho que o nome combina com isso, né? E essa daí também, aviso pro Rodrigo, meu querido amigo que fez a Master, essa daí deu mais trabalho, sabe? É. E você fez a Alex Sardin mais ou menos? É, também. Mas essa daí foi aquela que você manda pro cara, Aí, ah, pode ir, pode ir, né? Ter Recall. Pode. Aí manda, aí volta. Aí vai, aí volta, aí vai e volta. Mas no final de contas, acho que... Quando você mesmo não tá tão certo do que quer, né? É. É a música do Edward de Mão de Tesoura, o Rodrigo falou. Essa aí. Enfim, vamos ouvir. A few moments later. Acabou. Ela termina parecendo que tá rolando a música ainda que você só, tipo, tirou ela. Fiquei com essa impressão, não, tem mais música, mas... Até podia, né? Não, mas eu achei interessante, sei lá, deu uma sensação assim. Eu gosto desse riffzinho do final do piano. É. Cara... Diga. Como é que foi pra você tocar piano, tanto piano aí? É um disco, assim, de piano quase, né? Assim, as baterias são todas eletrônicas ou quase todas? Tudo eletrônico. Tudo no SPD, lá na bateria eletrônica. Na verdade, tudo no mouse. No mouse. Cara, como é que foi, assim, se reinventar, assim, né? Porque você é baterista... É. E resolveu fazer música de mouse. Cara, foi uma viagem. Assim, quem me conhece sabe que eu não sei tocar a p*** nenhuma. Eu sei tocar bateria e... Mas não sei piano, nem tenho teclado. Essas músicas todas eu fui gravando no mouse mesmo. Eu fui fazendo no Ableton Live. Eu comecei a assistir alguns vídeos de teoria musical. Comecei a estudar muito progressão de acordes. Então, fui estudando progressão de acorde. E aí, fui achando umas progressões que eu achava legal. Aí, comecei a experimentar, botando ali no mouse mesmo. Botando no grid, né? Do Ableton. E comecei a... Sei lá, fazer um verso. Aí, modificava um pouquinho pra construir um refrão. E aí, ia meio que crescendo a música assim. As baterias, na real, também é tudo no mouse também. Uns loops que... Pra mim foi mais fácil, né? Porque eu já tenho a noção. Eu já consigo pensar e... E montar ali o que eu quero. Os teclados... Aí é muito roots, assim, né? Tipo... Ah, eu pensava num acorde que eu gosto. Aí, a parte grave... Vou jogar um instrumento, um baixo aí. Pra eu fazer o grave. E a... E as melodias, na real, aí foi no feeling. Tocando o laptop. E aí, não dá... Daí, uma nota que ficou feia. Eu apago o edito ali no Ableton. E o álbum inteiro foi assim. Começou em São Paulo. As composições começaram em São Paulo. Mas aí, em fevereiro, a gente... Eu e a Bianca, a gente foi lá pro Bueno, né? Lá na casa da irmã dela, da Lígia. E aí, lá eu continuei. Sei lá, eu diria que metade das composições foram feitas lá, assim. Não das músicas, mas... Tipo... Do processo. É, metade do processo, talvez. E mixagem tudo ali no Ableton também, no live. É, esse trabalho de ir fazendo no mouse, assim... Você já vai fazendo e mixando, né? É, é. A mixagem já vem junto. Mas... Quando eu comprei o Arturia, né? O teclado. Eu... Veio junto timbres. Novos. Sim. E aí, eu refiz a p*** toda de timbre. Tem timbres ali que eu somei. Eu já tinha um piano fazendo. Eu dupliquei e botei outro timbre junto, ao mesmo tempo fazendo. Teve coisa que eu substituí. Eu estudei muito o Adam Neely. E outros vídeos de YouTube, tipo... Só estudando música. Mas os caras são muito profissas. Eu nem consigo chegar lá. O que me veio foi mais isso mesmo. Essa música me fez pensar mais sobre o processo mesmo. Mais do que as outras. Essa deu mais trabalho. O que você mais mudou nela? Na verdade, o que deu mais trabalho foi o grave. Eu tava... Eu acho que eu deixei ele meio baixo. E aí, eu mandava pro Rodrigo. Aí, ele fazia no padrão das outras músicas. Mas aí, voltava. Eu ainda achava baixo. Ainda não tava achando legal. Aí, eu remixei, assim. Não remixei, né? Mas dei mais uma... Baixei um pouco os beats da bateria. Diminuí um pouco de agudo. E puxei mais o grave. E aí, mandei pro Rodrigo de novo. Então, foi... Eu acho que o que mais deu trabalho nessa música específica foi o baixo. Pra quem, assim... Só ouve. Não tá nessa de produzir as músicas. E de criar o conteúdo sonoro. Pode não entender o que você tá dizendo. Mas quem faz, entendeu exatamente o que você tá falando. É meio que assim. Talvez, pra trazer um paralelo pras pessoas, é... Seria como acertar o tom das cores escuras. Você quer que as cores escuras fiquem bem escuras. E que elas puxem toda a energia. Quando elas aparecem. Quando piscam a cor escura na tela. Você não quer que ela fique apagada. Você quer que ela fique escura. É. Pode ser. É uma boa analogia. Cor, né? É. Eu queria o... Naquele ponto, assim, que você sente aquele grave. Você não quer o apagado. Você não quer um grave... É. Não é um preto desgotado, né? É um preto, sei lá, petróleo. É um preto brilhante. É. É. É muito louco. Legal. Bom, vamos pra próxima, então, né? Vamos lá.